Bom irmãos, a meditação que eu trouxe nesta manhã para nós está no Bíblio dos Salmos. Nós vamos ver algumas partes dos Bíblios dos Salmos. Eu queria falar um pouco hoje a respeito de uma pessoa que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus. Né, seria Davi. Uma boa parte dos Bíblios dos Salmos, os Salmos foi Davi que escreveu. Né, e ao escrever ele relatava o que acontecia com ele. Né, e as experiências que Davi teve, né, com Deus e o que Deus fazia na vida de Davi. Né, para começar a gente vai ler os Salmos. Eu acho que a gente poderia, nós poderíamos até fazer tipo, dividir os textos para a gente ganhar mais tempo, né. Porque senão nós vamos morar um pouco, mas a gente poderia dividir. Então vamos aí, aqui tem Bíblia. Eu vou passando os textos, tá. O irmão, começa aqui pelo irmão Milton. Salmos 8, 1, 3 e 4. O irmão Mário. Salmos 3, 1 a 8. Headline. Salmos 4, 1, 3 e 8. A irmã Suelenis é Salmos 5, 1 e 2. O irmão Silas é Salmos 7, 1 e 2. A irmã Ilda. Ah, tá. Então a irmã Milena. Eu falei, por cima, Salmos 7, não falei? Milena, Salmo 9, de 1 a 3. A irmã... Dete, né. Salmos 11, de 1 a 7. A Emile. Salmos 13, de 1 a 6. A irmã Maria. Salmos 15, de 1 a 5. O Robson. Salmos 19, de 1 a 3. Além disso, Salmos 20, de 1 a 9. A irmã Nete. Salmos 21, 1. O Salmos 23. O Herbton. É... O irmão Diego. Salmos 27, 1. O irmão... Edrinho. Edrinho? Salmos 28, 1. O irmão Lucas. Salmos 33, 1. Então vamos começar, né? Eu vou 23 aqui, irmão. Salmos 23. Salmos 23. Salmos 25, tem muito conteúdo, né? Então, começa pelo irmão Milton. Salmos 8, 1, 3 e 4. O Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Deus, quando vejo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas de preparar-te-se, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te visites. Irmãos, nós olhamos toda a grandeza de Deus, tudo que ele criou, e olhamos para nós, né? E aqui faz uma pergunta, que é o homem, com toda a grandeza que Deus criou, o que é o homem para que ele se preocupe com ele, né? É uma expressão que a gente vê que realmente, quando nós olhamos tudo, tudo é criação de Deus. E Deus, ele se preocupa com cada coisa, cada coisa que ele criou, cada pessoa, cada objeto que ele criou. como se fosse ativo, ativo individualmente, entendeu? Então, assim, com cada um de nós, ele trata individualmente, sabe? Ele cuida de cada um de nós, como se estivesse cuidando só de nós, né? Então, a gente vê, a grandeza de Deus, com tanta coisa que ele criou, nós somos um pontinho do universo, mas nós podemos acreditar que Deus, ele cuida de nós, como se fosse tão antes, né? Então, a gente vê o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Há alguns dias atrás, eu fui para o trabalho, e eu estava meditando ali, eu lembrei dessa coisa que aconteceu comigo, né? Em dois lugares, onde estava um sereninho e filhinho, eu olhava para o céu e eu vi o arco-lês, né? Olha como Deus trabalha. E ele trabalha na vida de cada um de nós. Mas, assim, é dos mínimos detalhes, se a gente buscar a ver essas coisas, a gente vai ver ele trabalhando. E eu estava no meu trabalho lá, e eu olhei para o céu e vi assim, o tempo fechou, né? E eu falei, ó Senhor, se essa chuva não me é essa aqui, né? Continuei o meu trabalho. Quando eu olho para o céu novamente, dois arco-lês. Sabe? O que isso representa para mim? Que Deus me ama. Que Deus se preocupa comigo. Entendeu? Então, a gente vê que, nos mínimos detalhes, você percebe o cuidado de Deus com você. Entendeu? Não é só na minha vida, como eu sei, na vida de cada um de nós. Se nós prestarmos atenção nos detalhes, nós vamos ver que Deus está trabalhando. Sabe? E que se preocupa com a gente. Assim, uma coisa que poderia não ter acontecido. Mas que aconteceu. Entendeu? Então, a gente percebe que o arco-lês era uma aliança que Deus fez, né? Que não ia mais destruir a terra com água, né? Interessante, irmãos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em todo lugar que o arco-lês aparece, não há chuva. Até os antigos falavam assim para a gente, quando era criança, que o arco-lês bebia água, né? Então, pode prestar atenção. Quando aparece o arco, não vai a... Não, se chover, eu chupisquei. Sabe? Pode prestar atenção que é isso que acontece. Então, assim, essas coisas, irmãos, elas mexem com a gente, né? Então, assim, nós somos pontinhos, pontinhos do universo. Mas Deus tem preocupação com cada um de nós. Né? Então, isso é maravilhoso. Sabe? A gente vê que realmente Ele é um Deus que criou cada um de nós e que Ele se preocupa individualmente com cada um de nós. E esses três versos aqui, está mostrando que realmente, né? Fez uma pergunta e o salmista, olhando para o céu, para a imensidão das coisas e vendo Ele como um pontinho do universo, falou assim, quem somos nós para que Deus se lembre, né? E a gente percebe que realmente Ele se lembra de nós, né? Então, é maravilhoso. Salmos 3, de 1 a 8. Pode comentar, irmão? Pode. Essa semana eu ia trabalhar, fui levadinho na faculdade. E, assim, na BR, parou de uma vez, né? E eu tive que frear. Aí veio o carro de trás e bateu no meu carro, né? E aí eu saí para olhar, então eu não tinha dado um manhão, né? Então, assim, já batei tantas vezes no meu porta-malas, né? E foi um barulho que eu falei assim, afundou o porta-malas para dentro, né? A gente chegando se mexeu no banco. E aí a gente foi lá, olhava e tinha dado um manhão. Nem sujado, sujou, né? Então, assim, Deus cuida da gente de maneira grandiosa, né? Apesar de sermos tão pequenos, né? E, mesmo assim, Deus se preocupa. Eu também. Vou ler aqui. 3, do 1 a 8. 1 a 8. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deite-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Irmãos, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo é a tua bênção. Amém. Irmãos, veja só a confiança que o salmista depositava em Deus, né? Esse texto aqui retrata a confiança que ele tinha em Deus. Que é a confiança também que nós temos que ter também em Deus, né? E fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e confiar nele, em todas as nossas dificuldades. Aqui, nesse momento, ele estava passando por dificuldades, e ele clamou a Deus por ajuda. E com certeza, a gente vê nos relatos que Deus o atendia, né? Então, Salmos 4, 1, 3 e 8. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tenha misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Verso 3. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Verso 8. Quando me deito, dorme em paz, pois só tu, ó Senhor, me faz viver em segurança. Esses versos retratam uma confiança, né? De uma pessoa que poderia livrá-lo, né? E nesses versos mostra que Davi realmente confiava em Deus, e colocava a vida dele nas mãos de Deus, né? Então, ele fazia dele uma pessoa que poderia o livrá-lo, né? E quando a gente está com Deus, mesmo em vista de ter muitas coisas que às vezes nos entristecem, mas nós temos paz com Deus, porque nós estamos num mundo que tem muitas coisas que nos entristecem, mas a paz com Deus, quando realmente nós nos entristecemos, nós sentimos no nosso coração, né? Então, a gente sente que Ele está com a gente. Se nós tivéssemos parado só na escola de sabatina, talvez já seria o suficiente para todo mundo daqui sair sem... Sem ter, assim, como tivesse chegado, assim, não que chegou vazio, mas com certeza sairia mais fortalecido, né? Mas, assim, a gente vê que a palavra de Deus no todo, ela tende a nos fortalecer cada vez mais. E quanto mais nós buscamos, mais nós somos agraciados com esse poder restaurador de Deus, né? Que transforma a nossa vida. E o salmista Davi, ele percebeu isso, né? Ao longo do tempo da sua jornada, ele percebeu, né? O cuidado que tinha, ele tinha uma afinidade, um momento de íntima comunhão, né? Então, todas essas passagens que a gente vai ver aqui, a gente vai ver, né? Que realmente ele tinha Deus como o refúgio dele, né? Então, a gente percebe que ele realmente era assim e também nós também somos assim, né? Porque, assim, se nós não formos assim, nós vamos perder muita coisa que a gente poderia estar vendo, né? Acontecer nas nossas vidas, que a gente não passa por alto e nem percebe. As mínimas coisas mesmo, a gente não veria, não veria. Só que Deus teria que fazer uma grande coisa na nossa vida para a gente poder ver, né? Mas, assim, nas mínimas coisas, antes a gente vê que Deus se preocupa com cada detalhezinho, né? Da nossa vida, né? Que ele realmente está presente como pai ali, cuidando dos seus filhos, né? Então, a gente está vendo isso. Então, no Salmo 5 e 2. Dá ouvido, Senhor, a minhas palavras e a cojão meu gemido. Escuta, reimeiro, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem clora. A ti é uma oração, né? Pedindo socorro, né? Pedindo auxílio a Deus. Todos nós fazemos isso, né? Quando nós buscamos a Deus, né? Ah, tipo, orações de louvor, orações de súplicas, né? De gratidão, né? Todas as orações são ouvidas por Deus. Muitas das vezes nós entendemos que nós não fomos atendidos, porque não aconteceu como a gente pede, né? Mas, na realidade, Deus atende todas as nossas orações. Mas, inclusive, eu tenho até um testemunho, eu queria muito me conter, eu estava aqui, eu não vou colocar agora, por um momento certo, mas eu estou para explodir. Eu não estou contra. Quem fala demais de se segurar é uma obra, uma milagrosa, né? Uma milagrosa, né? Se segurar. Então, eu não consegui ainda. Responde. Nós, a minha menina, né? A Amy, quando entrou na escola do IFG, isso dela prova no domingo. Muito bem, todas alegres, satisfeitas. Quando foi o primeiro dia de aula, nós descobrimos que eles tinham aula no sábado. Foi misericórdia, Senhor. E agora? E eu não estava em grupo nenhum, eu nem na igreja não estava. Ela já estava batizada na igreja Adventista. Muito bem. Aí ela, mãe, agora como é que eu vou fazer e tal? Eu peguei e preparei um monte de papel, tantas coisas de processo de Adventista que espararam no mundo inteiro aí, no Brasil todo, que já tinha entrado na justiça. Me vesti, fui parecendo a Jezabel, porque eu não era da igreja ainda, né? Vou ter um casaco, um trem aí, e quando eu entrei na sala, eu não ia ver sua história de advogado. Abri os papéis, falei para ela, por a mais bem, falei o seguinte, se vocês engrossar a coisa, nós vamos para a justiça. Porque ela é uma menina, ela tem uma fé, e o Brasil é um Estado laico, tem que respeitar, vocês fazem prova no domingo, e tal, 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 tal. E mostrando papéis, requerimento, desce a procura, botei na mão dela, assina, recebe, porque se você não quiser nada, aí eu vou fazer na justiça. Ela fechou assim, peraí, deixou ler, pode ler, aí leu. Aí foi lá, assinou, e perguntou, só é advogada? Eu falei, não, mas tem um espírito. Aí, muito bem, graças a Deus, Deus abriu as portas, ela nunca foi lhe o sábado, nem um sábado para lá. Mas não é me querer me gabar, não, porque Deus é quem faz, né? Você faz por onde Deus abre as portas. É a melhor aluna do IFG. É uma das melhores alunas do IFG, essa semana mesmo, ela foi homenageada lá com o certificado de aluna destaque. Não é isso aí que eu mostro, não é como ela ia ir, são as coisas menores que Deus já fez, e ainda tem uma maior. é uma das melhores alunas do IFG. Aí, o que aconteceu? Ela fez uma bolsa, se inscreveu na bolsa de pesquisa, fez, estudou esse sistema todinho, pesquisando um negócio de matemática. Aí, quando foi, ano passado, foi ano passado, ela se inscreveu num congresso, e as jovens embaixadoras, chegou na última etapa, não passou. Mas dá vontade de Deus, porque vamos seguir em frente. Quando foi, depois se inscreveu num congresso, um negócio de matemática, e belo-americano. Aí, ela orou, falou assim, os pontos à vontade, fez, mas sabe quando você faz um trem já de estrente, né? Colocou lá e nem aí. Quando foi um dia, ela foi olhar o e-mail e falou, sabe, nem vou ver, é despachada. Aí, depois, uma hora, ela olhou, foi selecionada. Ah, que alegria, a gente lá grita, e aí, como é que vai? É de graça? Não, não, é tudo por nossa conta. Meu pai, não é de graça, isso mais é uma fortuna, eu não tenho. Aí, pronto. Aí, começou. Aí, começa a periclinação. Aí, eu falei assim, olha, se for da vontade de Deus, minha filha, não tem que ser seguro aqui, não. Você vai. É fora do país, né? É nosso vizinho, mas custa dinheiro. Aí, você, se for da vontade de Deus, você vai. Quando ela olhou o cronograma lá, é de segunda até sexta, sexta, antes do ponto sol, já acabou. Aí, muito bem, já é providência divina. Até aí, tá beleza. Se não for da vontade de Deus, certamente, você não vai, não vai dar nada certo. Muito bem, nós fomos, né, andando aí, num colégio, eu correndo de um lado, ela correndo do outro, e pusemos na mão do reitor. Chegou lá, chegou aqui em Goiânia, essa documentação, tudo, pra ver o professor aí, quando você, provavelmente, talvez, não sei o que, sempre aquelas coisas, né, que animam, né? Eu falei, se eles não patrocinar, não vai dar certo, não vai. E se for no meu bolso, não leva a mão de escola, vai sozinho, aí tá. E nada, aquela coisa demorando, e aí, meu Deus, por favor, eu respondo, se não for de vontade, sim. Então, despacha logo, não fica deixando o coração, nesse calmo, esperando, demorando, cozinhando, nem cozinhando sapo, na água, na água borna, né? Aí, eu, aí, assim, se for de vontade, abre as portas, eu não mereço, ninguém merece, né? Aí, eu, impaciente, como sempre, fui lá, e eu, se liguei aqui. É o seguinte, eu quero saber como é que vai acontecer aí, porque a minha menina se inscreveu, e depois falei a história, ah, moço lá, senhora, sinto muito, a escola não patrocina isso, ela só tem 300 reais. Eu falei, escuta, 300 reais também, daqui, um estado aqui, dentro do país, 300 reais não paga, nem daqui, pai, me ri, minha filha, como é que 300 vai pagar para sair do país? É, infelizmente, é o seguinte, se eu tirar do meu bolso, eu não quero que ela leve o nome de escola para a canta nenhuma. Ela vai no nome dela, eu, a M, fulana de tal, filha de 50 e tal, não vai precisar de escola, e pá, que vem com o telefone. Aí, quando foi, eu disse assim, eu nem vou estourar, eu falei, não vou nem me meter mais, faz o seguinte, vê lá com o teu professor, finge que eu não liguei lá, vê lá com o seu professor. Aí, ficou, foi semana, foi semana passada, essa semana que passou, mandou um e-mail, falou para o pai dela, e ele me passou, né? Aí, falou assim, a escola aprovou, vai pagar tudo para ela, hospedagem, passagem, tudo, a escola aprovou. Amém. Aí, eu falei, meu Deus, é Deus operando, então, irmãos, às vezes a gente pensa assim, se eu obedecer, que preço vai ter? Eu gosto de contar os testemunhos, parece material, né? Fica parecendo uma coisa material mesmo, né? Poxa irmão, só quantas bênçãos a matéria, porque eu fiquei amazada com o irmãozinho lá, quando a gente conta bênção material e pecado. Então, eu fiquei assim, agora, o que eu vou dizer? Eu não tenho, né? Então, eu fiquei, senhor, é tu operando, porque a escola, a moça falou para mim, a escola não patrocina, ela não tem verba, ela não usa verba para patrocinar aluno fora do país, ela não faz isso. Aí, vem o diretor gerente da escola, dentro de Anápolis, e fala, olha, a escola vai patrocinar tudo, não preocupa, tudo vai ser patrocinado. Então, aquele que serve, não é serve para ter, serve por amor, Deus opera, Deus sempre vai operar. Amém. Ainda estamos neste mundo, e assim como o Davi, como você falou, Davi, aprendeu a confiar, agora Deus faz as coisas, porque a gente aprende a confiar. E ainda assim, a gente ainda é temoso, mas Deus operou essa maravilha na vida dela. Amém. E ela vai vir, realizar o sonho, sair do país. Eu queria, tanto antes do final do mundo, sair do país, mande o Senhor, então tá bom, o desejo é amizade. Se não sair, né irmã, até o final, a certeza no final sairá. Parece que é o que é o mais constante. Muito melhor também, né? Para não realizar nem. Ficamos em Salmos 5, 5, nós vemos o 5. Então, aqui, no 5, mostra, no 5, o clamor de Davi. Não é? Uma oração, quando nós oramos a Deus, nós podemos ter certeza, irmãos, que Deus, Ele atende a nossa oração. Então, nem de nós fazemos uma oração sem acreditar que Deus vai atender. Quando nós, nós voltamos para Deus, para nós orarmos a Ele, com certeza Ele está ouvindo a nossa oração. Individualmente. Agora, vocês imaginem a grandeza que é de Deus. Se hoje nós orarmos aqui, todos juntos, no mesmo momento, Deus ouve a nossa oração como se fossem nós, como se fossem um de nós. Entendeu? Ele ouve todas ao mesmo tempo. Olha só, que grandeza, Ele tem a capacidade de cuidar de nós, individualmente. E isso é maravilhoso, e isso mostra o quão grande é o Deus que nós temos. O quanto Ele é real nas nossas vidas. Salmos 7, 1 e 2. Ó Senhor, meu Deus, em Ti me refugio, salvo de todos que me perseguem e me livram, para que não alebatem a minha alma, como é a alma despedaçada sem que haja aquele livro. essa pessoa, essa pessoa, diante desse esqueço que nós estamos lembrando aqui, essa pessoa não estava com a vida na mão de Deus, ela não estava o tempo todo colocando a sua vida na mão de Deus, nós também devemos colocar a nossa vida na mão de Deus, todo o tempo da nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos ver o que Deus faz na nossa vida. Se nós não fazemos isso, com certeza nós vamos, Deus vai trabalhar, vai cuidar de nós também, mas a gente nem vai perceber que isso foi um cuidado de Deus, que Deus trabalhou para que a gente tudo tivesse, tudo corresse bem com a gente. aqui na escola Sabatina, que foi um dos anjos, né? Deus convenciona os anjos para cuidar de nós toda a nossa vida, né? Desde o ventre da mãe até o nosso último momento, né? Ele tem condicionado um anjo para que cuide de cada um de nós. E isso é maravilhoso, irmãos, na palavra dele relata essas coisas. E nós acreditamos que isso é verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela sabe, ela nos ajuda a crescer espiritualmente. À medida que a gente vai lendo, a gente vai lendo. é, igual, por exemplo, Davi, Davi, ele teve suas vidas, ele era humano e ele ouve pecado na vida da vida, mas ele não ficou ali, parado, quando ele percebeu, né? É, houve arrependimento, né? Então, Davi era o segundo coração de Deus, porque ele buscava, ele tinha como refúgio, né? Ele tinha como fortaleza, ele confiava plenamente em Deus. Muitas das lutas de Davi, não, é, Davi nos preocupava muito com a questão da luta em si, de adversários, mesmo eu vou falar, mas ele se preocupava em estar em comunhão com Deus, porque se ele tivesse comunhão com Deus, ele venceria a luta, né? Então, às vezes a gente quer vencer a luta, é, e não preocupa muito com a questão de estar buscando a Deus para que a luta seja vencida, né? E às vezes a luta se torna muito grande, e às vezes a luta quer tomar conta da nossa vida, né? E, porque às vezes a pessoa faz a coisa da maneira contrária, né? Primeiro nós buscamos a Deus, e com Deus as lutas são muito fáceis, né? De, nós vamos suportar tudo que vem, porque Deus não manda, né? Nenhuma provação, nenhuma tentação que não seja, é, que a gente não possa suportar, então, a gente sabe que realmente nós podemos confiar em Deus, em que tudo vai se resolver, né? Então, Salmos 9, de 1 a 3, veja que nós vimos no abaste, um clamor, né? Uma angústia de Davi e um clamor por causa dessa angústia, né? E aqui nós vemos o quê? O louvor, a adoração a Deus por causa das vitórias, certo? Porque Deus ouviu a sua pés e Deus deu a vitória a ele. Então, a gente vê que havia tanto as súplicas, né? A oração, um clamor, tipo, oração de súplica mesmo, e agora a gente está vendo aqui a questão do louvor, da gratidão que ele tinha por Deus e ele estava expressando aquele louvor a Deus, né? Então, a gente vê que realmente na nossa vida também isso deve acontecer. Tem vezes que a gente faz orações só para pedir a Deus e esquece das coisas que ele já fez e que isso merece a nossa gratidão, o nosso louvor e um engrandecimento de Deus por causa das coisas que ele faz por nós. Então, isso é que preenche o nosso ser, né? O louvor é o ponto máximo da nossa adoração a Deus, né? É quando você, é como, é, vamos supor, vamos fazer uma ilustração aqui, é, no pedido, é, no pedido nós pedimos a Deus uma coisa e quando nós pedimos que há da parte de Deus é, tudo que a gente é, como é que eu posso falar aqui, quando nós pedimos e nós vemos a benção acontecer, é, é como se se Deus derramasse o seu espírito, né? O seu poder, uma chuva sobre nós, né? E essa chuva, esse poder que vem sobre nós, é, ele é tão grande que a gente não consegue se conter. E aí nós expressamos o que louvou, né? O Deus ter feito essa maravilha em nossa vida, né? E a gente vê aqui nos Salmos acontecendo isso, um clamor, né? As orações sendo atentidas e uma expressão de gratidão e de louvor, né? Então, na nossa vida isso acontece, também como aconteceu na vida de Davi, né? Uma toque. Nessa expressão aí, quando a gente clamamos, a gente esvaziamos do erro, E aí volta Deus, volta com o poder de Deus, a crente que se espalha. Salmos 11, então, de 1 a 7, né? O Senhor confia. A Bíblia não lê, não lê? Já. Já lê. O Senhor confia. Como dizeis a minha alma, um gi para vós, para vossa montanha, como passa, pois eis que os índios armam o ar, ponha as pétalas na porta para que elas atirarem as escuras aos restos passam. Se forem destruídos os fundadores, não poderá fazer o justo. O Senhor está no santo tempo, o trono do Senhor está nos céus, e as suas pálpegas provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém, índio, e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os índios fará chover lástos, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção por seu corpo, porque o Senhor é justo e a alma justa e ama a justiça, aliás. O seu rosto olha para os retos. Isso é uma promessa de Deus para as pessoas que são retas. Aqui a gente vê que as pessoas que o têm como Deus, a gente vê que Ele, os olhos Dele, percorre por onde essas pessoas estão. Isso demonstra assim, demonstra que há uma expressão de cuidado, de cuidado que Deus tem com as pessoas que o buscam. Então, assim, os olhos de Deus repousam sobre os réus. É uma promessa que Deus fez àqueles que realmente o buscam, que realmente estão com Ele, que clamam pela ação, o seu cuidado. Um filho depende, o fim quando é criança, ele depende exclusivamente dos pais. de Deus. Nós devemos ser como criança. O próprio Cristo falou isso. Nós devemos ser como criança, dependente de Deus. Então, quando nós dependemos de Deus, é o ponto que nós devemos chegar para que a gente possa ou sofrer de todas as bênçãos que Deus quer dar para nós. Então, vamos para Salmos 11, a voz da joelha, o 13 de Maceias. Até quando te esquecerai de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderai de mim o teu luxo? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? atenta em mim, ouve-me ao Senhor meu Deus, alugue-me aos meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevalece contra ele, e os meus adversários se não alegrem, ligo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benedimidade, na tua salvação meu coração celebrará. Cantarei ao Senhor o ponto de quem tem feito muito bem. irmãos, qual de nós não já fez um pedido e esse pedido se estendeu e foi, passou-se tempo, né, para poder, aqui a gente vê que o salmista da vida estava mais ou menos nessa mesma coisa, né, clamava e Deus sabe o momento, né, Deus sabe o momento que ele tem de agir. Às vezes, irmãos, se Deus agisse no momento que nós clamasse, nós não daríamos tanta importância, entendeu, para aquilo que nós deveríamos receber. Então, às vezes, nós passamos por algumas dificuldades e essa dificuldade se estende por um período de tempo para que quando a coisa seja resolvida ou quando Deus atuar para valer a gente possa perceber que realmente Deus ali trabalhou e isso aumenta a nossa fé, né, então, poderíamos nós perder a confiança porque, né, trabalhamos o tempo inteiro pedindo a Deus para que aconteça uma coisa na nossa vida e essa coisa ainda não aconteceu, né, então, de maneira nenhuma, nós não podemos desistir, né, e que, com certeza, se for para o nosso benefício, com certeza Deus atuará, né, atuará na questão de resolver a coisa do jeito que a gente está pedindo, né, se não, é porque, de alguma forma, Deus vê que não, essa coisa não seria benéfica para nós, né, vamos citar aqui um exemplo, não sei se seria, mas assim, vamos citar um exemplo, se eu quisesse, assim, uma coisa, um carro para carregar a família, né, nós sabemos que Deus, Ele vê se nesse carro eu perderia tanto a minha vida como a vida da minha família, né, e Deus não queria que isso acontecesse, o que Ele queria fazer? Ele ia me dar o carro? Ele não ia me dar, porque Ele não, Ele quer me preservar mais tempo a minha vida, né, então a gente vê que Deus, quando a gente pede uma coisa, a gente não, vê como se não tivesse tido uma resposta, não é porque Deus não respondeu, de certa forma, há as maneiras de Deus responder, assim também como um pai, quando um filho pede para Ele uma coisa, Ele é para responder, ou sim ou não, ou espere mais um pouco, né, então há as maneiras de Deus responder, às vezes imediato, às vezes não, às vezes demorra, às vezes nunca Ele vai atender aquilo que a gente pede, né, tudo é feito para o nosso tempo, não é, então, nós lemos agora o 13, o 13, né, o 15 agora, 15 e 1 a 5, então, quem Senhor habitará no teu sabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, o que vive com indenidade, e para te ver justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que os seus olhos tem como desprezida ao repróprio, mas honra aos que tem ao Senhor, o que jura com dano próprio, e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita esse povo contra o inocente, quem desse modo procede, não será jamais apagado? Olha só, irmão, só muito pequeno que fala muita coisa, que mostra cristianismo de verdade, a irmã Neto falou da questão na escola sabatina, da questão de emprestar dinheiro a juros, aqui está falando que não deveria, então a gente vê que realmente são determinadas passagens da Bíblia, mas a gente vê que realmente tem um conteúdo muito grande, mostra irmãos, até agora a gente percebe o quê? Que realmente este homem quem escreveu essas coisas, ele tinha uma comunidade com Deus, ele tinha, a gente vê pelos que a confiança que ele tinha em Deus, então a gente percebe que realmente ele é uma pessoa que tinha confiança e muitas das coisas que ele escreveu aqui, muitas não, todas, servem para nós aprendermos também, como buscar, né? Salmos 19, 19 não leu? Não, não leu? Não leu? 15, né? Jó, 19, 21, 3. O céu se proclama a morte de Deus, o firmamento anuncia as obras com as mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela o conhecimento da outra noite, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum sonho. Eu acho muito bonito essa passagem, você olha, coisas inanimadas, não tem pensamentos, mas você vê que eles falam, é, tudo foi criado para louvar a Deus, né? Quando nós olhamos para o céu num dia, ele está de um jeito, em outro, ele está de outro, né? Tudo isso é para louvar a Deus, certo? as obras, mesmo elas não tendo expressão como nós, ele fala de inteligência, mas assim, veja que nesse salmo, ele fala que um dia discursa a outro dia, né? E tudo é feio, e tudo louva no nome de Deus, né? Então, são coisas maravilhosas, que só vê quem realmente tem comunhado, certo? Às vezes, nós olhamos para o céu, nós vamos além, nós não vamos só até na nuvem, nessa parte azul, mas nós vamos ao trono de Deus, né? nós vamos ao trono de Deus, né? O mais alto do que a gente poderia chegar, né? E é bom quando nós olhamos para o céu e nós rompemos o que nós vemos, né? E passamos além disso, e conseguimos estar na presença de Deus de maneira maravilhosa, sem empecilho nenhum. quando nós Deus derrama o seu poder na nossa vida, o seu Espírito e isso vem como uma água que enche um copo e o copo derrama e a água continua enchendo o copo e a água derramando, certo? É como se fosse isso na nossa vida, quando nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, né? Que todos nós passamos já por experiências, né? Com relação a essas coisas. Salmos 20 de 1 a 9. O Senhor te responde no dia da população, no nome do Deus de Jacó, te eleve em segurança, no seu santuário te enviai em segurança, desde o cião te sustenta, lembre-se de todas as tuas ofertas e manjá-las e aceite os teus alocaustos, conceda o Senhor no teu coração e realize todos os teus resíduos. Celebraremos com as júnias uma vitória e em nome de nosso Deus arrastearemos em nós. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu último dia. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a gloriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso, em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao mim. Responda-nos quando clamamos. Responda-nos todos os alunos. É lindo. É lindo. Tem coisas, irmãos, que não precisa documentar. Certo? Uma oração em calor, né, e um atendimento, né, faz com que a gente é, busque, né, faz com que a gente perceba o que realmente nós temos aqui nos refugiar, né? Salmos, nós vemos Salmos 20, Salmos 21, 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, como exulta com a tua salvação. eu vejo aqui, às vezes, nós podemos estar entre os pecílios, com coisas que acontecem, mas nós temos uma coisa de Deus, que é a paz interior, né? A paz interior que habita de nós. O doutor salmista da vida teve muitos momentos de angústia com os meus adultos, mas ele sentia alegria no seu coração por ter um Deus tão cuidadoso, né? Então, a gente vê que realmente é que o rei fala que ele se leva na força do Senhor, né? Salmos 23, é um salmo muito conhecido de nós, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz aposar em face de levantes, leva-me para o mundo das águas que descansam, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu cordão e o teu cajado me consolam, preparar-as mim, uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com o olho e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e a doarei na casa do Senhor para todos os dias. Amém. Veja, irmãos, que Deus tem dado proteção a cada um de nós. Esse Salmo 23 ele retrata esse cuidado que Deus tem em cada um de nós. Ele é o nosso pastor, ele cuida da gente todo o tempo da nossa vida ele tem estado conosco. E se Deus está conosco, irmãos, o que será, que preocupação poderia ter? Que angústia que poderia tirar a nossa paz, a nossa vida de espalho com ele? então assim, aqui mostra nesse Salmo as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós que confiamos nEle, né? Ele cuida de cada um de nós. É como se nós fôssemos um ovelha e ele fosse o nosso pastor. Então, se ele habita conosco, então o que tem ele? Né? Salmo 27 O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? É maravilhoso o quanto nós temos essa concepção. Né? Temos para nós que essas palavras valem. Né? porque na realidade quando nós fazemos de Deus a nossa salvação não tem como nós sermos confundidos e nós sermos enganados. Né? Mas realmente teremos da parte de Deus a resposta. salvos salvos eu acho que agora salvos 28 28 a te clama ó senhor rocha em mim não seja o surdo para comigo para que não suceda se a te clamar eles acerca de mim seja eu semelhante aos que descem a oração e te clamou né? O salmista pedindo para ajudar ele. Então a gente vê que realmente os textos que a gente tem aqui até agora a gente vê que realmente Davi é uma pessoa que realmente tinha plena comunhão com Deus né? Uma coisa que por que então que a Bíblia fala que esse homem né? Era segundo o coração de Deus nesses textos nós percebemos o porquê que Davi né? Tinha esse título né? Vamos dizer assim de ser segundo o coração de Deus Salmos 33 verso 1 Exutai justos no Senhor Exutai justos no Senhor que merece o louvor dos que são bons Uma parte aqui de louvor de graçidão Salmos 33 fez um né? que o Senhor são os tributários de uma igreja Veja o nosso que agora tem uma vez que se fala do louvor né? Davi ele não só pedia ele louvava também às vezes nós só pedimos às vezes nós oramos só para pedir mas a gente vê aqui que havia clamor às vezes e havia louvores né? Então não seria só pedido né? Então Salmos 34 de 1 a 3 fala assim Louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltei o seu nome Ok? A expressão O que Davi sentia na vida dele e a vontade de louvor a Deus né? Salmos 40 1 a 5 nós vamos ler mais dois três só Salmos 1 a 5 Olha só essa Olha só isso aqui Esperei com paciência do Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou do narco horrível do chá sutil lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou com os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos oberão e temerão e confiarão no Senhor Veja aqui aqui demonstra uma oração e um certo tempo para ser atendido certo? Mas ouvi a resposta favorável a corretiva então a gente vê que realmente aqui no caso ele fala que tirou um lábio horrível de coisas ruins que estavam acontecendo e colocou os pés dele sobre a rocha quer dizer livrou ele de tudo né então salvos vamos ver só mais um texto salvos 46 de uma onze Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas pujam e se perturba ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus a ajudará haja já no romper da manhã os gentios se engavreceram os reis se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreveu o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplar as obras do senhor que das orações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até ao fim da terra faz quebrar o arco e corda lança queiram os carros no fogo aquietai com si sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio que maravilha né irmãos essas são as palavras que representam o mais íntimo de uma pessoa que tem como lá todas essas coisas que aconteceram na vida desse homem possam acontecer na vida de cada um de nós e realmente nós possamos usufruir das mesmas bênçãos que David teve né que assim nós possamos nos fortalecer e estar preparado para o dia em que Cristo voltar e nós podemos desfrutar das nações celestiais onde já está preparado só esperando o dia para que a gente possa escalar que a gente possa nos abençoar e da nossa parte tenhamos uma preparação cuidado para que não dedicamos a nossa salvação em coisas úteis dessa vida que Deus possa abençoar não só a mim como todos vocês é o mesmo em relação a nossa salvação